E tem mais, o 17, Mazinho, 18, Edilson, 19, Ronaldo, 20, Evairi, 21, Livaldo, já dentro da regulamentação da FAM. 11, Maradona, 12, Islas, 13, Cravioto, 14, Monserrat, 15, Borelli, vai autorizar o atro, Lugeli, 16, Ortega, Gorozito e Pérez, autoriza o senhor Domilson Sousa. Rolou a bola no Recife!